Os pacotes, velho, os pacotes... A nota de 16, chega tá sujo o cara no graço. Vai, né? Vai! Viu aí, Pio? Viu, se eu tô esperando o Neymar? O Neymar tem que ir pra baixo. Quero é tentar o Neymar, ó. O Neymar tem que ir pra baixo. Viu aí? Vai! Olha os pacotes na bola. Vamos matar essa bola aqui na fina, aqui, ó. Pio, mil reais esse Neymar a matar. Eu não tenho coragem de matar. Agora, Pio, vai. Olha a fina que tem que ir dar, ó. Essa é dura, hein? Matar a 12 na fina. Matar a 12 aqui, ó. Do lado do copo. Ó. Tchau. 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 Música Acheirado